Pode ser que talvez você tenha que encontrar uma pessoa depois e você fala Hum, vou levar também um guarda-chuva, porque pode ser que chuva Sabe quando você é igual a sua mãe? Ou melhor, quando você está se transformando na sua mãe? Eu pedi esse tema no Facebook, gente, eu queria falar que toda vez que você quiser um tema, deixa lá, que eu vou ficar de olho Gente, eu acho que toda mulher tem isso dentro de si, eu não sei se rola com os meninos essa identificação com o pai Mas assim, a gente reclama da nossa mãe, a gente critica um monte de hábito da nossa mãe E quando você vai ver, você está igual, cópia fiel da pessoa, você está igual a sua mãe Esses dias eu estava pensando, tipo, sabe quando você vai falar com alguém? E daí eu fui falar alguma coisa assim, não, não, ela está completamente errada Eu falei, gente, sabe que eu peguei e fiz assim, eu estou falando igual a minha mãe? E eu sempre, porque minha mãe tem um jeito meio dela de falar, ela fala pra caramba também, tipo eu Só que eu sempre achei que isso fosse demorar muitos anos na minha vida Eu não achei que com 30, mentira, eu não fiz 30 ainda, tá? Mas perto dos 30, eu não achei que eu fosse sentir isso Eu achei que eu fosse sentir, sei lá, quando eu tivesse filhos, quando eu fosse mais velha Mas a verdade é que eu joguei esse tema no Facebook e um monte de gente respondeu Então vamos lá as coisas que eu acho que faz a gente se identificar com a nossa mãe A primeira delas é essa que eu já falei, a das frases Quando você solta uma frase e você quer pegar a frase de volta Porque, gente, é a sua mãe inteira falando, não é você E você sempre achou aquela frase dela muito odiável A segunda delas é quando eu deixo o Rodrigo esperando em casa Minha mãe sempre fez isso com meu pai Sempre deixou meu pai esperando Ela se arruma, enrola e demora E tipo, quando eu vejo, tipo assim Nossa senhora, ele já esperou, ele já assistiu 3 filmes e ela não tá pronta Eu faço hoje em dia E eu sempre critiquei, gente, o pior é isso Eu falava, nossa senhora, minha mãe, deixa meu pai esperando Que absurdo Eu faço a mesma coisa O pior é que você, sabe assim, rolou a identificação Porque você está fazendo a coisa que você criticava A terceira coisa que eu lembro muito da minha mãe hoje em dia É quando eu vou sair de casa A minha bolsa já está abarrotada, gente Bolsa de mulher é um negócio, né Você mete a mão, sai cobras e largartos E você está saindo de casa E você lembra Que pode ser que talvez você tenha que encontrar uma pessoa depois E aí você fala Hum, vou levar também um guarda-chuva Porque pode ser que chuva Aí você fala Ih, gente, não peguei um lençinho de papel Vou pegar um lençinho de papel Ai, meu Deus, que tá frio Vou levar um creminho pra mão Ih, gente, eu acho que também era bom Eu levar a minha caixinha das lentes de contato Tipo, gente, você vai levando A casa dentro da bolsa Quando a minha mãe fazia isso Quando eu era mais nova Eu falava Mãe, pelo amor de Deus A gente só vai na padaria Não precisa você levar seu guarda-chuva Não vai chover E aí você vai virando sua mãe, gente Você vai pegando as coisas Enfiando dentro da bolsa Viagem, então Nossa senhora Aí olha que eu não tenho filhos, viu Mas viagem Toda vez que eu vou viajar Eu falei Ih, eu não sei não Acho que vai chover É melhor a gente ir lavar o guarda-chuva Eu acho melhor a gente ir lavar a galocha E eu acho que é bom a gente levar um casaquinho Ih, Rodrigo, você não tá levando sunga, viu Quem sabe vai ter alguma coisa Uma piscina Aí ele fala Não vai ter piscina, amor Vai ter piscina, meu filho Mesmo que a cidade não seja deprava Você tem que botar uma sunga Porque pode ter uma piscina Então é isso Você vai carregando o mundo Junto com você Porque você Vai que, né A frase é Vai que Tem outra coisa, gente Que é esse negócio de falar demais Vocês já perceberam Que eu falo muito, não é mesmo Então, às vezes a pessoa tá falando E eu não espero uma pessoa terminar de falar Ah, eu tô desesperada pra contar uma história Pra você ver Eu fiz um canal no YouTube Pra falar tudo o que eu quero falar E mesmo assim Às vezes eu tô num bato Em algum lugar A pessoa começa a contar uma história Aí eu interrompo a pessoa e falo Sim, totalmente Não, não, não Começa a contar uma história em cima Porque minha mãe é desse jeito Minha mãe faz isso comigo E eu falo Mãe, eu tava contando um negócio Eu tava falando com ela Eu estava falando um negócio Ela, não Porque não sei o que Mas lá E daí ela interrompe E ela começa a contar uma história Às vezes a história é até interessante Mas interromper não é muito legal, né E hoje eu faço muito isso E depois eu me martirizo Falando Putz, gente Eu tô interrompendo as pessoas Outra coisa é um lanchinho Minha mãe tem mania de levar lanchinho Pra qualquer coisa É um pouco parecido com a história da bolsa De carregar o mundo dentro da bolsa Mas assim Vai que eu tenho que ficar na casa de ganho Por muito tempo Vai que Lanchinho para tudo quanto é lado Entendeu? Tipo Vai viajar, sei lá Duas horas de carro Lanchinho dentro do carro Tipo Lanchinho para tudo quanto é lado E tem uma coisa meio De ficar cuidando da pessoa, né Essa coisa que assim Antes quando você era mais nova Você não ligava muito Mas Você vai crescendo Você vai ficando A pessoa vai na esquina Gente, o Rodrigo fez isso comigo E eu faço isso com ele também Tipo Ele tá indo na esquina Eu falo Cuidado, viu? Ó, bote o cinto, viu? Minha mãe é assim Ela vai A pessoa tá na porta de casa E ela fica assim Cuidado, viu? Olha, você tá com a chave, né? Aí ela vai fechando Ela não termina de fechar a porta Ela Vocês pegaram o casaco? Gente Não vou ter tarde não Olha Salvador tá meio perigoso de noite, viu? Ela fica ali Dando mil conselhos A gente já sabe A gente é velho A gente é adulto E hoje eu me vejo muito Fazendo isso com o Rodrigo Ou com outras amigas minhas Tipo Amiga Mas você Ah não, amiga Mas tá chovendo Você vai sair agora, é? Então Até para as amigas solteiras Mas você conhece essa pessoa, amiga? Não saia com ele assim não Ela sabe Ela tá preocupada também Mas assim Tem uma preocupação que você vai desenvolvendo E aí às vezes eu fico pensando Gente, quando eu tiver filhos O que que eu vou ser? Porque você vai virando Você vai virando sua mãe Você vai virando uma personagem Então é isso, gente Comente aqui o que te faz lembrar da sua mami E principalmente Compartilha esse vídeo Manda pra ela Eu falo aqui, mãe Não sou só eu que tô achando que tô virando você Se inscreva no canal E principalmente me siga nas redes sociais Fui Tchau Tchau